Eu conheço o Chay muito bem aqui do lado de fora, aliás é o peão que eu mais conheço, junto com o Eric Ricciardi que não subiu do paiol. São dois amigos particulares que eu tenho. Então eu conheço muito bem o Chay, posso só falar maravilhas dele aqui do lado de fora, mas dentro do jogo ele está perdidinho. Eu tenho que ser profissional o suficiente para fazer análise dos peões embasadas naquilo que eu vejo, naquilo que eu assisto, e não no comportamento do Chay fora da casa. Como eu sempre digo aqui, nós julgamos o que nós vemos dentro do reality show. E o Chay está completamente perdido. Essa aliança que ele fez com o pessoal do paiol. Aliás, o Cesar Black tem se tornado aí, depois que os crias... Os crias estão descanteio, vamos falar o português, claro. Os crias não se criam mais, depois de tantas eliminações consecutivas, depois de tantos fracassos, estratégias mal sucedidas, os crias não estão fazendo absolutamente mais nada dentro do jogo. Eles estão apenas observando um movimento extremamente brusco do paiol. O paiol, sim, agora pode ser considerado o grande vilão do momento. Os paioleiros são os vilões. Essa que é a grande realidade. Os crias não são mais os vilões. Os crias estão de lado, estão descanteio, estão aguardando, porque eles sabem que realmente bater na roça é tchau, é caixão e vela preta. O paiol ainda tem confiança. O paiol, como já teve participante que bateu na roça e voltou, mas voltou porque foram com participantes extremamente rejeitados aqui fora. Eles não voltaram porque são queridinhos do público. Ainda eles não tiveram essa leitura. Vão ter a partir dessa roça. Com certeza o Chay, com o poder de fazendeiro, deve indicar o Lucas ou a Jaqueline. Eu acredito muito que ele vai indicar a Jaqueline, porque o Lucas já bateu, já voltou. Ele tem tido embates homéricos com a Jaque. Então eu acho que hoje vai sobrar esse tiro do Chay no colo da Jaqueline. Mas ela não sai no queridômetro, ela é a mais popular. Mas, de fato, o pau quebrou em Itapecerica da Serra. A gente vai acompanhar, então, o primeiro momento do nosso debate aqui, porque tem treta, viu? Você aguarda aí, porque o que não vai faltar é tiro, porrada, bomba, facada, pedrada e paulada em Itapecerica da Serra. Eles acordaram ali e o Lucas ainda estava de roupão, tinha acabado de tomar o café da manhã. E ele começou a discutir com o Chay, que tinha gritado com a Jaqueline, com a namorada dele. Depois a gente vai falar desse assunto, porque ele está tratando a Jaqueline como namorada. É jogo? É estratégia? Ou é amor? Uma paixão avassaladora. A gente vai comentar tudo isso. Mas vamos, então, ver esse primeiro momento, que foi o Chay e o Lucas discutindo. E o Lucas solta os cachorros. Ele perde a cabeça e parte com tudo para cima do iraniano, que tem o dobro do tamanho dele. Mas, né, num momento ali de pouca razão e de muita emoção, com os ânimos inflamados, ele parte para cima do Chay e fala poucas e boas. Bonzinho, 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 mentiroso. Enfim, o pau quebrou, a cobra fumou em Itapecerica da Serra. E a gente vai acompanhar esse momento agora. Vai lá, Leozinho! De bonzinho! Quando você aprendeu que não xingar os outros, você não é bonzinho, 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 você provoca as pessoas. Você provoca. Não, você ficou provocando o tempo inteiro. Falou mentira na roça, falou mentira. Quem veio procurar? Quem foi procurar o velho? Fui eu, fui eu. Não, fui eu, fui eu. Pronto, eu chumbo trocado na doze. Isso nunca foi mentira, não é bonzinho. Ué, vai falar mentira. Vai falar mentira com mentira. Eu assumo o meu. Vai falar mentira com mentira. 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 Isso nunca foi mentira. Para de pagar de bonzinho. 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 Hum, está aí, né, Gil? É uma feira, uma feira a céu aberto nas dependências de Tapecirica da Serra. O Lucas não gostou nem um pouquinho do que fizeram com a Jaque, né? Gritaram com a Jaque, expuseram a namoradinha dele e ele foi defender. Fez o papel de homem, fez o papel de aliado. Até aí, tá ok. Aliás, essa Fazenda tá entregando muito, né, gente? Porque nas festas, todos os peões dançam, se divertem, vão até o chão. Realmente, estão entregando bastante. E nas tretas também, né? É muito melhor a Fazenda 15 do que a Fazenda 14, que eu participei, por sinal. Porque a Fazenda 14 era aquela coisa. Sua mãe é isso, seu pai é aquilo, vou te matar, vou te pegar lá fora, tal. Coisas que transcendem o jogo e não faz parte. Aqui não, aqui as tretas são totalmente voltadas ao que de fato tá acontecendo na Fazenda. As tretas são divertidas, puro suco do entretenimento. E é isso que a gente gosta, treta generalizada na Fazendola. E o Xay, né, que perdido que você tá, Xay. Infelizmente, infelizmente, a gente pode, né, atribuir aí essa perdição que você tá no jogo a alguns fatores. Primeiro, você ouve muito o Cesar Black, né? E o Cesar Black, ele tem se transformado no grande vilão do momento. Os crias já foram embora, praticamente todos eles. Ainda tem lá o Tonzão, que tem, sim, requintes de crueldade. Tem muita maldade na sua fala. E como eu digo aqui, tudo que a gente fala é única e exclusivamente relacionado ao que acontece no jogo. Então, dentro do jogo, o Tonzão é, sim, um dos vilões. Mas tá muito apagado. E o Cesar Black, né, achando que é a última bolacha do pacote, achando que é o rei da cocada preta. Porque ele já disse, a Jaque se bater na roça é tchau, né? No fulano se bater na roça, tchau. Porque ele sabe tudo o que tá acontecendo no jogo. Ele é o estrategista, né? E ele tem posicionamentos que o Brasil está adorando, tá amando a participação dele. Ele chegou a dizer pra Jaqueline que ela ficou duas semanas no Big Brother e que ele ficou até a final, praticamente. Que ela saiu cancelada e que ele saiu aclamado com o caminhão do Corpo de Bombeiros pronto pra recebê-lo e tal. Só que a realidade mudou, né? O Big Brother ficou pra trás e agora a Fazenda tem mostrado uma realidade completamente diferente. A Jaque é sim uma das favoritas a ganhar esse prêmio. Eu acredito que ela começa até a ultrapassar o Lucas na preferência do público, né? Mas os dois ainda permanecem ali muito acirrados nessa disputa por um milhão e quinhentos mil reais. E você, Cesar Black, que começou o jogo até que, né, mais ou menos acertando alguns posicionamentos, recalculando a rota. Agora você vai ladeira abaixo. Agora você escolheu guerrear contra os queridinhos do público. Agora você escolheu fazer brincadeiras extremamente desnecessárias quando você coloca a camisinha na cama do Lucas, né? E a Jaque não gostou nem um pouco disso porque ela se sentiu ofendida. Ela tem uma filha de 10 anos aqui fora, né? Então o Shai ouvindo tudo que você fala, o Shai brigando diretamente com o Lucas, que é uma das pessoas que tem se posicionado melhor dentro do jogo, você começa a perder completamente credibilidade no jogo, Shai. E eu falo isso com dor no coração, porque, repito, você é e vai continuar sendo meu amigo particular aqui do lado de fora. Mas eu não passo pano para o seu jogo, não. Eu não passo pano para o seu jogo porque o seu jogo está muito fraco. A gente esperava muito mais. A gente que presenciou toda a injustiça que foi cometida contra você na Fazenda 14, quando você foi ali, recebeu diversas cuspidas, cusparadas do outro doido lá também. E você foi injustiçado, por isso que você está na Fazenda 15, a gente esperava muito mais. Mas você não está entregando aquilo que a gente esperava, Shai. Então uma pena, eu não sei se tem mais tempo de você recalcular a sua rota. Eu acho que os grupos estão muito formados. Acho difícil uma brecha para recálculo de rota nesse momento, que é uma fase já intermediária do jogo. Uma pena, uma pena e eu tenho certeza que você está no caminho errado. E a roça vai dizer isso para você, a hora que você bater com pessoas que de fato estão fortes aqui fora. Você voltou quando você foi com a Cariúcha. Você voltou fazendeiro agora e até voltaria, porque a Camila Simeone estava nessa roça. Então, Shai, infelizmente o seu jogo não tem agradado. E Cesar Black pode esperar que a sua hora vai chegar. E a outra...